A CIDADE NO BRASIL Tudo estava tão bem, as finanças estavam bem, até o próprio casamento estava super bem. Mas em comparação com a nossa vida espiritual, havia um grande vazio. De alguma forma, eu não sabia. Mas quando eu era criança, eu vivia com a Bíblia na cabeceira da minha cama. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, e todos os sábados nós íamos para a igreja. Mas era mais por causa de uma rotina. Eu pensava que se não fosse para a igreja, era como se fosse um grande pecado. Mas eu nunca tive a verdadeira experiência de andar com Cristo. Então eu desafiei ao Senhor. Em julho de 2008, nós estávamos orando, e falamos que tinha alguma coisa realmente faltando na nossa vida. E nós não estávamos vivendo a vida que deveríamos estar vivendo. Naquele momento, tudo estava tão bem, nós estávamos tão confortáveis com a nossa vida, nós tínhamos acesso a tudo, nós poderíamos comprar tudo. Poderíamos comprar belos carros, belas motos, barcos e tudo mais. Mas havia um medo. Então eu pedi ao Senhor que me tirasse esse medo e me desse uma nova vida. Eu acho que as pessoas não sabem o que realmente significa pedir a Deus. Se você pediu, se prepara, porque Deus vai te dar. E quando eu pedi uma nova vida, eu sabia que Ele ia me dar uma coisa nova. Alguma coisa que mudaria a minha vida. Eu perguntei para minha esposa, se você estiver pronta, vamos, porque eu estou pronto. Ela não estava 100% pronta ainda, mas eu falei que a gente poderia trocar tudo isso por uma verdadeira felicidade. Porque tem um verso na Bíblia que não faria sentido para mim. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido pelo gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. E eu falei para Deus me ajudar a fazer esse verso tornar realidade. Provar para mim que esse verso não é uma mentira. Sem o Senhor não me provar isso, eu vou ter uma grande desconfiança na sua verdade. Então, Deus começou a mostrar-me aos poucos. Durante os dois próximos anos, e em 2010, nós começamos a descobrir textos bíblicos e o espírito de profecia. E nós estávamos lendo muito. Acordávamos 4 horas da manhã e só iríamos parar 10 horas da noite. Eu até larguei a minha empresa. Falei para eles que poderiam continuar do jeito que eles quisessem. E eu não estava mais interessado nisso. Aí, nós mudamos de casa, cancelamos o telefone, deletamos o Facebook, acabamos com todos os meios das pessoas de nos encontrar, porque eu queria redescobrir a minha vida. Eu falei, eu quero uma coisa nova. Eu pedi para Deus que me ajudasse a ler, a ler mais. Especialmente, nós nunca... Sim, nós nunca iríamos acordar tão cedo de manhã, porque íamos dormir quando o sol estava nascendo. Aí, felizmente, Deus... Mudou. Mudou isso. Mas em 2010, eu comecei a ler bastante, mas ainda acho que tem alguma coisa faltando. Eu realmente pude ver Deus trabalhando com a gente. Como disse meu marido, nós nunca acordávamos cedo. Sim. De manhã. E eu não sei por quê, porque Deus pode, sabe, nos dizer para acordar naquela manhã. Estávamos simplesmente lendo a Bíblia. Nós vimos bastante. Aí, começamos a parar de beber, parar de fumar. Nós até usávamos algumas drogas socialmente. Íamos a festas. Mas paramos com tudo isso. No final de 2010, nós começamos a convidar pastores para nos ensinar mais. E alguma coisa ainda estava faltando. Então, no começo de 2011, houve um reavivamento na igreja. Nós conhecemos o John e o David naquele evento. E eles falaram que a Indonésia precisava de um canal de televisão. Aí eu pensei, essas pessoas são doidas. Não, mas no momento nós... Nós estávamos procurando a verdade. Então, nós também dissemos, tipo, que tínhamos tudo, sabe, uma casa gigantesca, sabe, sofisticado. Tudo era sofisticado. De repente, de repente, começamos a odiar a sofisticação. Nós pensamos que isso não está certo. E você lembra quando nós queríamos vender nossa casa e simplesmente doar o dinheiro? Eu acabei chegando numa conclusão que aquilo era a nossa missão. Eu falei, Deus, nos dá alguma coisa a mais. Eu sei que nós não podemos passar o resto da nossa vida lendo. Nos mostra o que temos que fazer. E em janeiro de 2011, houve um desafio feito por John e David. E eu estava tão atraído por isso. E havia um grupo de homens reunidos para criar uma televisão. Mas eu estava a caminho para o banheiro. E eu passei pela porta... Não, não, não. Você só queria ir para... Isso, eu estava a caminho do banheiro e fui informado que a reunião seria em tal, em tal sala. E alguém me convidou para entrar. Aí eu disse, ok. E me sentei. Criar uma televisão é uma coisa que eu nunca imaginaria. Eu sou engenheiro formado. E eu nunca fui interessado em internet ou televisão. Eu gosto de botar a mão na massa. Eu estava completamente desinteressado. e quando eu estava sentado junto com os outros para criar uma televisão, eu lembro que o David falou que era muita gente. A gente só precisa de cinco a sete pessoas. Menos gente é menos dor de cabeça. E em uma pregação, em uma oração, eu ouvi o pastor falar, ok, que permaneçam os que estão dispostos a vender tudo o que tem. Carros, casas, motos, tudo. Futuro também. Aí eu pensei que isso era sério. Era o que precisávamos. E era o que nós precisávamos. E então, não muitas pessoas apareceram no dia seguinte. Foram apenas cinco pessoas. E você me falou sobre a oração? Aí eu falei para a minha esposa. E nossa reação, tipo, uau, isso é maravilhoso. É sério mesmo? Isso é provavelmente que nós precisamos. e aceitamos a proposta. Nós oramos antes a Deus e dissemos, queremos dar tudo para ti, mas por favor, dá-nos uma razão para vender. Nossa casa, nosso carro, tudo. Nós tínhamos pedido para Deus que nós queríamos vender tudo, mas por favor, que mostrasse-nos a razão para nós vendermos a nossa casa, os nossos carros, tudo o que nós tínhamos. coisas que Deus não seria bem representado. Então, ela começou a deixar todas as joias, todas as maquiagens, as roupas caras, as bolsas. ela tinha coleção de bolsas. Eu tinha motos, belos carros, barcos, tudo. Nós tínhamos tudo. Começamos a nos desconectar dessas coisas. Eu queria representar Jesus na simplicidade. Você não pode representar fielmente Jesus. No meu caso, eu precisei ser liberto dessas coisas. só então Deus me daria a força para falar sobre Jesus. E Deus começou a ir me ajudando. em um momento em qual eu tinha bastante dinheiro na minha conta, quando eu falei com Deus que eu queria ajudar todas as missões, todos os projetos, nós estávamos procurando projetos que nós pudéssemos ajudar. e um dia veio um homem com uma proposta que estava construindo uma igreja e na proposta dizia que ele precisava de aproximadamente 40 mil dólares para completar o projeto. E ele sabia que eu estava deixando as coisas e fazendo doações. Aí eu falei, 40 mil dólares? E ele chegou aqui com um carro de 70 mil dólares? Aí eu falei, cara, você está envergonhando a Deus. Por que você não vai para casa, vende o seu carro, aí você não precisa vir pedir para mim? E se eu tinha algum projeto, por que eu não fazia eu mesmo, em vez de ficar pedindo projeto para as outras pessoas? Eu nunca vi esse cara novamente, mas se você tem dois carros, vende um. Se você tem duas casas, vende uma. Se você tem uma casa muito grande, vende e tenha uma casa menor. Diminua um pouco mais o seu padrão. você vai ver que não vai morrer por isso. Eu sou a prova viva que Deus não vai te abandonar. Na nossa vida, nós precisamos ser mais humildes. Não precisamos sempre crescer e crescer e crescer. Qualidade de vida. Estilo de vida. Se o mundo está querendo riqueza, nós temos que ir em direção oposta. Gastando dinheiro. Esse é um dos aspectos que estamos transmitindo através da televisão. Nós promulgamos esse estilo de vida cristã nessa mídia. E quando nós começamos a acreditar em Deus e começamos a aprender sobre a sua fé também e, sim, começamos a nos desapegar de uma coisa atrás da outra, sabe? A minha esposa tinha um grande problema. Nós íamos para a igreja. Eu era um diácono da igreja. E a minha esposa odiaria ir para a igreja com o mesmo vestido. Nós tínhamos um guarda-roupa cheio de roupas belas e novas. Algumas ainda embrulhadas no papel. E ela falava que não tinha nada para ela usar. Eu falei que iria ajudá-la nesse problema. Então, abri o guarda-roupa peguei uma blusa, peguei uma saia. Antes disso acontecer, teve um apelo. Isso, isso mesmo. Aí eu peguei e falei, vista isso para qualquer ocasião da igreja. E todas as vezes que as pessoas te vissem, elas iriam saber que você está usando essas roupas. Então, fizemos isso por um ano. Meio ano. E foi realmente um desafio. Um desafio. Eu acredito que Deus, pouco a pouco, estava mudando o nosso coração. Eu estava orando e pedindo a Deus. Você sabe, como uma pessoa como eu... Pode servir ao Senhor. Eu tinha muitas coisas a abandonar do mundo. eu amava usar a minha maquiagem e o meu cabelo, joias, tudo. Mesmo as minhas unhas, tudo. E eu disse, tipo, impossível para mim para ser uma serva do Senhor. E eu disse, tipo, Deus, me dê uma razão para que eu possa te servir com... Com uma nova aparência. Com um novo visual, pelo menos. Mas eu me lembro que ela tinha uma bolsa. Essa bolsa é a bolsa favorita dela, que custava mais ou menos uns 20 mil dólares. Ela falou que poderia deixar as outras coisas, mas essa bolsa ela gostava de ficar, porque aquela bolsa era muito especial. Essa bolsa era como uma obra-prima, porque nesse mundo eles só fazem para a elite desse mundo. E uma dessas pessoas era eu, e as três outras eram celebridades, alguma coisa como isso. Então, nós dissemos para Deus, nós deixamos tudo, mas essa bolsa... Mas Deus falou assim, não, esquece todas as outras coisas. O que eu quero é essa aí. mas aconteceu que os irmãos da igreja estavam fazendo uma igreja, construindo uma nova igreja, e acabou que vendemos a bolsa para concluir a obra da igreja. Foi bem melhor. Vendemos mais caro, porque era um item de colecionador. Então, nós ajudamos uma causa de Deus. Isso foi muito bom. e foi também um grande alívio. Não foi tão grave assim, sabe? É, isso foi... Machucou um pouco no momento. Foi um marco para ela. Mas deixando essas coisas, os carros, as motos, os carros de 200 mil dólares que eu tinha, mas eu tinha só porque eu podia ter. mas eu pedi a Deus, por favor, Deus, me ensina a ser humilde. Foi uma jornada difícil, mas espiritualmente foi muito bem recompensadora. Eu acredito que os cristãos deveriam experimentar esse tipo de sentimento. Em vez de aumentar em sofisticação, precisamos ter menos e menos. tem o versículo em 1 Timóteo 6,8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estamos com isso contentes. Portanto, essa é a nossa experiência de vida. Aham. Então, isso se tornou, sabe, em nossa TV, se tornou o principal ingrediente. esse é o ingrediente principal do menu da nossa TV, como ter menos e menos. E como ensinar nossos telespectadores a... viver uma vida simples, sabe? Sentir o poder de Deus, e se você pede, Ele dá para você. E dar esperança nesse mundo que Deus está aí, sabe, Ele está tão disposto a ajudar-nos. Se Ele quiser, ou melhor, se nós queremos, Ele está ao nosso lado para ensinarmos pouco a pouco e, de repente, você repara e diz, uau, o poder é tão... Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu consegui chegar até aqui. E essa experiência queremos transmitir. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas são tão... Eu sei que eu não posso generalizar, mas a maioria do povo da Indonésia e o povo asiático são bem materialistas. é uma questão de imagem. Como trabalhar e servir a Deus, porque todo mundo... Procurando a sua própria glória. Sua própria glória. Então, nós precisamos, como pessoa na sociedade, nós precisamos mudar porque podemos motivar outras pessoas. Sim. Pessoas podem ter uma esperança, pessoas podem ver que Deus está aí, elas verão que Deus está disposto a nos ajudar. Nós queremos convencer as pessoas que não é tão ruim. Temos que aprender a ser respeitados, não pelo que temos. Tente ser respeitado por quem você é, pelo seu caráter e por quem você serve, sabe? Pelo Deus que você serve em sua vida, sabe? É comum as pessoas usarem isso no cristianismo, usar o nome de Jesus para benefício próprio. Mal elas sabem que em Filipenses 2, de 6 a 10, que ele, tendo o poder de Deus, não quis ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, fazendo semelhante ao homem. Mesmo na forma de homem, se humilhou e foi obediente até a morte. E com isso, Deus o exaltou. esse tipo de coisa que nós temos que experimentar. Só porque nós temos, não significa que temos para glorificar a nós mesmos, porque tudo o que temos é para a glória de Deus. E todos, todos nos dizem, vocês são loucos em seguir a Deus. Me perguntam, mas será que tem que ser dessa forma tão radical? É, sim, eles dizem, o sacrifício é tão doloroso, mas nós dizemos, isso não é um sacrifício, mas é um privilégio. E sabe, pensando quem éramos antes, estamos muito longe, longe de sermos representantes de Deus, sim. E para nós é um privilégio ver como Deus nos escolheu para trabalhar nesse campo e nessa mídia. Ele nos deu um grande trabalho, especialmente nessa mídia. Sim, alcançando as inalcançadas. pessoas que ainda não foram alcançadas. cansadas e pensando sobre isso, uau, é um privilégio. E cada vez que pensamos sobre isso, nós não conseguimos conter as lágrimas. Eu não sei, sabe, de pessoas que não sabiam nada e agora foram alcançadas. e para as pessoas que não sabem nada, Ele nos deu uma grande bênção em aprender o que significa estar andando com Jesus. Não é somente ir à igreja toda semana ou fazer alguma ou fazer alguma atividade na igreja. É quando nós experimentamos o que Jesus experimentou. Agora, eu tenho o melhor carro possível porque é o carro mais feio da cidade. É um Hyundai bem velhinho, mas está servindo muito bem ao propósito. Mesmo esse carro não é mais caro do que era a minha bolsa. Aquela bolsa dela é bem mais caro que o meu carro. Metade do preço. Não, é um quinto daquela bolsa seria o carro. Um dia, nós nos encontramos com um amigo que costumávamos sair para dançar e beber. E nos conhecia quando nós tínhamos belos carros, belas casas, quando nós éramos top 100 das pessoas mais ricas da Indonésia. E algumas pessoas ficam orgulhosas em ter o nome nessa lista. Nós mostramos o nosso estilo de vida para eles. E ele me disse, o quê? Isso é uma loucura. Mas é engraçado que as pessoas que não são cristãs respeitam esse tipo de decisão mais do que as próprias pessoas que se dizem cristãos, que dizem que tem Jesus no coração, que andam com Jesus, que essa é a verdadeira vida. Isso é Jesus. Isso deveria ser o evangelho. Eles me perguntam tipo, você não tem vergonha na cara? Você tinha belos carros, belas casas, nós tínhamos 12 carros, e agora você dirige essa carroça velha? Aí eu disse, eu estou tão confortável aqui nesse carro velho. e é isso que Jesus quer dizer quando ele disse, venha você que está cansado e eu vou te dar descanso. Eu sinto que eu tenho muito descanso. Eu não estou mais lutando em ter uma certa imagem ou que eu vou ter que dirigir, qual bela roupa eu vou ter que usar, tudo mais. É isso aqui, é só isso. A minha esposa aprendeu uma grande lição. As mulheres sempre estão preocupadas com esse lance de moda, com roupa, com maquiagem, mas Deus te ensinou a ser humilde, simples, modesta. E todas essas coisas são poder na sua vida para mostrar as pessoas a Cristo porque elas conseguem ver que você anda com Jesus, que você não vive como o mundo. Nosso estilo de vida é só uma chave para entrar com o verdadeiro evangelho. Com a televisão HCBN, todos os lugares que nós vamos, nós somos convidados por causa desse evangelho que algumas pessoas dizem que elas não escutam há muito tempo. Nós nos envolvemos e fazemos reavivamentos. Nós vamos às igrejas, às igrejas adventistas do sétimo dia e igrejas não adventistas. Na verdade, essa é a terceira mensagem angélica. Em verdade, nós entendemos a justiça de Cristo sobre nós. Nós estamos longe de sermos santos. Nós temos algumas batalhas que ainda estamos lutando. Mas tudo bem, vamos colocar a justiça de Deus sobre nós e passamos a entender que nós não somos nada. E Alex Bayer, na página 111, disse que a justiça de Cristo é a melhor ferramenta para me colocar para baixo, perto do chão. isso é que nós somos. Essa é a nossa mensagem. É para que sejamos igual a Cristo, não para que o mundo tenha a oferecer. Essa é basicamente a nossa mensagem na nossa televisão. E agora estamos muito felizes porque encontramos o verdadeiro sentido para nossas vidas. E vemos que Jesus está aí e sim, estamos tão felizes. Nos perguntam se estamos felizes. Sim, sou tão feliz porque eu não sei. Eu posso ver eu posso ver Deus de todas as formas em minha vida. Eu posso ver seus milagres todos os dias que servem de lição para nossos filhos e nos ensinam também. Ele cuida dessa TV e ele está aí. Ele está aí. Eu me lembro que no colégio tinha um amigo que me desafiou em uma corrida. Depois que nós nos formássemos, vamos fazer uma corrida para ver quem consegue ter um milhão de dólares primeiro. eu tinha 21, 22 anos e pensei você é doido. E alguns anos depois, eu consegui alcançar esse objetivo. Eu acho que eu tinha uns 28 anos. Então, comecei a mandar alguns e-mails para ele. E ele me disse que ainda estava tentando, mas estava feliz por mim e que bom que eu estava sendo abençoado. aí eu disse você acha que é uma bênção, mas eu acredito que não há felicidade. Dinheiro é dinheiro, mas acaba se tornando um peso se você não usa o dinheiro para o propósito certo. Hoje, nós temos um propósito e hoje algumas pessoas nos dizem que nós temos essa televisão porque somos ricos. não, eu nem tenho televisão. O nosso grande chefe que tem. Esse é só um jeito de Deus mostrar o seu poder. E nosso chefão é Deus. E para finalizar, nós convidamos todo mundo, os que assistem nossa televisão, os que assistem esse vídeo, os membros da igreja, que Deus tem nos dado a maior sólida verdade para que seja dada ao mundo e não tem nenhum jeito de a gente mostrar essas verdades sem seu estilo de vida de acordo com o evangelho. Somos nós que precisamos nos ajustar, uma reforma do jeito de pensar, uma renovação do nosso pensamento, como dizem Romanos 12, verso 2. Com isso, nós entenderemos a nossa identidade, nós entenderemos Jesus de um jeito melhor e como Jesus teve uma vida simples a cada dia. e você não vai acreditar na força que você terá. Uma mensagem para as mães e para as moças, não se preocupem com os cuidados, preocupações. Com os cuidados da vida. Deus está aí. Ele está disposto a ensinar nossos filhos. Se você quiser ter essa mudança no estilo de vida, simplesmente vá em frente porque Deus está aí para ajudar você, para ajudar sua família, para ajudar seus filhos, para conhecê-lo melhor. Essa é a sua promessa? Uma vida poderosa você vai ter. Se Deus nos ajudou, então Ele te ajudará também. É isso. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto